E aí, fala pessoal, tudo legal? Aqui é o DS. Aqui é o Rodrigo, tá aí pessoal? Beleza? Voltamos aqui no Farm Simulator 19 com mais um teste aí, né DS? Exatamente, fala aí pessoal, hoje... Você sabe que teste é hoje? Você sabe? Hoje nós vamos estar ensinando o jeito mais rápido de cortar grama, que é aqui essa máquina. E o jeito normal de cortar grama com o S-Trator. Também tem como cortar mais rápido e já ele irá, né? Exatamente. Só que, ó... O caso é virar, né? E o comentário é do Claudio Santos Matos. Faz um teste cortando grama e fazendo fardo de grama ao mesmo tempo, no caso, mas... Isso não é possível, né? Não tem como. Não, não é possível. Porque na hora de você cortar, ele vai espalhar muito longe e não tem como a infardadeira pegar tudo isso, né? É, ter como fazer, tem. Só que... Não tem. E demora muito tempo, não tem? No caso, você poderia usar daí só esse cortador aqui na frente, ó, que isso aqui é engatado. Isso aqui é dois cortadores, ó. Você só usa o da frente e a infardadeira atrás. Aí você pode fazer direto. Só que lembrando que esse fardo de grama não, como a grama não foi virada e nem secada, você não pode usar para fazer a mistura perfeita com as vacas. Isso aí, senão dá problema. Senão seria só grama. Mas vamos usar aqui esse negócio da crone também, pra mostrar aí como é que fazer um jeito rápido, né? Seu nurse vai com o fendit dele. Hoje é só mostrando o jeito mais rápido pra fazer os fardos de grama. Bom, então não vai primeiro fazer com essa aqui, né? Mas vamos mostrar primeiro com o trator e já enledando direto. Só que eu acho que vai precisar mais um trator pra enfardar, né? Não, não. Use esse aqui mesmo. Use esse mesmo, tá. Beleza. Vou mostrar aqui no visto. Só calma, deixa eu chegar ali. Calma lá que não tem freio. Calma lá, deixa eu mostrar aí. Carma, vamos lá. Tá muito rápido. Seu nurse, explica pro pessoal como é que vai ser. Então vai. O primeiro da frente corta o meio, o segundo corta as beiradas e o terceiro aqui atrás vira. Tá? Vira não. Já enlera dessa. Enlera. Enlera. Mas tem que virar, não tem? Na verdade, o jeito mais fácil de fazer feno de grama pra poder vender é assim, ó. Desse jeito. Aí você já vem com outro trator que atrás e já enfarde logo. Pra você vender, dá certo. Mas pra alimentar as vacas não funciona. Mas esse é um jeito mais fácil de fazer o fardo. Mais rápido, no caso, seria. Entendeu? Entendeu. Já tem o outro jeito com a outra máquina que ela vai virar automático, já no caso. Ela vai virar logo. Depois você tem que usar mesmo esse negócio aqui de enlera. Pra enfardar depois. Daí você vai ter que usar três estágios vai ser feito. Entendeu? Fora juntar os fardos ainda, né? Que é mais um estágio daí. Só que é o jeito mais rápido que tem. Tô indo certo. Mal vendo. Tô vendo, né? É, os equipamentos não é tão grandes assim, aí fica assim mesmo. Que nem é o tamanho do equipamento certo pro tamanho do cortador de grama, entende? Olha que legal, velho. Olha que legal, velho. Olha isso. O que aconteceu? E o problema? Por que você ergueu da frente? Ergueu sozinho. Colocou empregado? Ele não reconheceu todos. Deixa eu vir aqui. Pera. Pronto, tirei a print. Que eu acho que vai ser atual. Agora sim. Colocou empregado ou não? Não. Agora eu tô trabalhando. E vamos depois lá em cima. Eu não vou entrar no extrator, eu só quero enfardar depois pra mostrar qual a diferença do negócio. Porque aqui, ó. Eu vou mostrar na loja. Vocês viram a enfardadeira? A hora que você enfarda tem três negocinhos aqui, ó. Um que é grama normal, o outro que é palha e o outro é a grama seca, no caso, que seria, né? A enfardadeira mesmo mostra isso. Ah, aqui eu acho que nem cortando certo, né? Porque... Não, não. É só um videozinho teste. No caso, essa grama aqui, ó, que o acionário que tá fazendo aqui já, desse jeito mais rápido, só é possível vendendo. E você vende ela nesse mapa lá no... Celeiro, aqui em cima. Você vende lá só no celeiro, é possível vender essa grama. Deixa eu dar uma volta bem longa, hein, rapaz. Dá uma volta longa. Tem que cortar mais com outro negócio lá da Big X, hein, da... Não sei o que lá. Não, não vai cortar. Tá chegando lá em cima já. Eu já quero enfardar logo isso aqui pra mostrar como é que é o fardo. Tá ligado? Tá. Chegando lá, né? Já engata a enfardadeira aqui. Depois, igual com outro equipamento, você tem que lerar ainda. Tô até brabo. Mas é o jeito mais rápido de você tá fazendo os fardos, né? É. Claro, você vai gastar bastante se eu usar aquele negócio. Você pode fazer assim, ó, que nem o seu Nars tá. Você pode substituir o negócio que gira a grama, coloca aqui atrás, depois em lera e depois em fardo, né? Pode ser assim também. Pode. Não precisa ser com essa máquina aqui, só que eu quero mostrar essa Krone aqui. Essa máquina da Krone. Porque eu nunca usei ela, só que eu quero estar usando ela hoje pra mostrar. Desengata esse negócio da frente ali. Desengata tudo junto, que é melhor. Ah, que atrai, desengata ali fora, né? Pra não destrovar, né? É melhor, é melhor. Ah, vou desengatar pra cá. Deixar tudo aqui certinho, aqui, ó. Depois é só ir ali de novo. Ó, é que merda aqui. Tem que ir mais pra frente. Pronto. Aí. Ó. Agora em fardo aí, pra nós ver o fardo que fica, e deixa eu mostrar também qual é o desenho dele na enfardadeira. Que esse seria o fardo de grama normal. Não com a grama seca, mas só a grama. Então, Nars, dando zerinho com a fardadeira. Fazer um fardo aqui. Aí você já pode montar, beleza? E depois, né, beleza. Fazendo o take aqui, a filmagem dela lá contra o sol. Nossa, que bonita. Fui atropelar. Pior, vamos fazer a testa que funciona aqui, jogar aqui dentro do negócio, ó. Ó o fardo aqui atrás saindo. Esse é o fardo agora. Vai indo pra depois nós deixar os fardos mais ou menos perto pra nós ver a comparação. Eu acho que a cor deles muda um pouco, ó. Ó como ele é verdinho. Deixa eu mostrar aqui dentro da máquina. Vou subir aqui, ó. Só pra mostrar aqui, ó. O símbolozinho dele ali embaixo desenha. Capim tá escrito que ele é, ó. É, pelo certo isso aqui, Dés. Tem que emplastificar, cê sabe, né? Pra virar silagem, no caso. É, emplastificar. Se você quiser que vira silagem, né? Pera aí, deixa eu comprar lá os negócios de... Qual que é de redondo e qual que é de quadrado? Tanto faz? Não, não sei se é tanto faz. Ah, esse aqui é pro quadrado, ó. Descadegou? Não sei se descade não. Igual, ó, descadegando ali, ó. Aqui é pra carregar feno, né? No caso, né? Quer que eu compre? Deixa eu ver isso aqui, sim. Compre aí o quadrado, é pra ocupar em coisa quadrada. Eu vou comprar um trator lá. Pronto. Comprei aquela cor branca mesmo. Podia ser rosa, mas não. Vai branco mesmo o negócio. Pronto, ó como é que esses feno ficam mais verdinhos aqui. Tipo, bem verdinho, né? E a rosa? Plástico rosa? Não, plástico branco. Quer plástico rosa? Tem também? Tem. Então compre aí pra nós. É rosa? Pronto. Vou mostrar pro pessoal, é diferente. Nós sempre usamos o branco. Eu não sabia que tinha dessa cor. É, realmente. Agora eu vou mostrar aqui com essa crone. Só que você pode usar o trator normal pra cortar e já enlerar atrás normal. Tipo, virar ela. Não é enlerar, é virar a grama, né? Meu equipamento aqui, ele vira a grama. O cara deixa seca pra fazer os fardos pra poder tá fazendo a mistura perfeita pras vacas. Né? É. Ó como é que ela fica viradinha aqui, a cor dela muda, ó. Cara, o equipamento que eu tô usando é muito mais maior que ela, ó. Tipo, ó. Vou parar aqui e mostrar pro pessoal. Olha a cor, como ela é verde aqui quando é logo cortada. E ó como é que ela fica um verdinho mais clarinho depois. E esse negócio aqui não para de girar. Ih, rapaz. E essa crone também é bem legal. Máquina assim em si pra cortar a grama. Nunca tinha usado essa crone. Você já tinha usado ela? Nem sabia que você existia em farm. Cortar grama direto, não sabia? Não. Eu tava explorando os negócios de cortar grama. Achei ela ali e pensei, vamos usar hoje. Já o cara pediu lá pra nós cortar grama do jeito mais rápido. Lembrando que em fardar direto não é possível. Mas se quer pegar e usar a vacilagem, você usa essa máquina aqui, né, Dessa? É, vou mostrar agora aqui como é que usa a vacilagem. Mostra aí. Só que só faz esse, que eu quero comparar depois a cor dos outros fardos. Tá, tá. Isso aqui sabe. Pronto, pegou. Tudo torto, mas deu certo. Ó, ó a cor que vai ficar. Olha a cor que o seu Nersko aí, ó. É, aí você pode utilizar ele pra fazer silagem, né? Deixa um tempinho ali guardado, logo ele já vai funcionar como silagem na mistura perfeita das vacas. Em vez de você fazer silagem, você pode usar o fardo mesmo de grama. Sem virar grama, é claro. Já essa aqui, ó, que é grama virada. Como é que eu descarrego isso aqui? É Y? Y. É. Aí, ó. Pessoal. Já troca lá. Não, não faz os outros, tá? Só faz esse de teste. Aham. E já vai lá e pega o outro trator e já enlera isso aqui pra nós. Vai pegar o outro trator, tem que pegar a enlera dele, né? Pode pegar esse fendish aí mesmo, ó. Pode pegar esse... Esse outro ali, tu que sabe. Vou lá pegar a enlera dele. Aqui eu vou cortar, acho que até aqui embaixo. Tá bom, até aqui, né? Vou desligar essa máquina. Já tamo aqui com a enfarda dele, aí eu já vou enfardar logo, beleza? Beleza. Pra vocês verem a diferença. Eu não sei se tem... Vai mudar muito se eu substituir já o capim logo pelo outro, pela grama. Eu não sei o que que acontece com a grama virada. Porque tem uma restinha de capim aqui nessa máquina. O que que será que acontece? Vai ficar metade, metade ou vai transformar? O que que será que acontece? Eu acho que transforma. E ó, como você vê a cor aqui, ó. Mano, ó o comparativo de um tipo de grama pro outro, né, cara? A cor é muito diferente. É. Então é o verde escuro e o verde clarinho fica. Tipo, muito bacana. Tá falando que é capim ainda. Ficou capim. Mas vamos ver se sai algum feno um pouco diferente. Ou se sai o padrão verdão. Ó, agora tá falando que é feno. Primeiro sai o capim, o segundo é feno. Tá. Eu vou soltar esse primeiro aqui já. Deixar ele aqui em cima, tá ligado? Pra não misturar com os outros. O capim eu deixei lá em cima e o de feno vai vir aqui pra baixo. Já esse aqui fica no caso feno, porque é grama. E o desenho dele é diferente já do capim. Ó, aqui deu. Beleza. Oi. Aqui deu lag. Ah, e ele é mais clarinho. Olha aqui, ó. Como é que ele é mais claro, tá vendo? É, bem mais claro. A diferença você percebe muito, cara. Que é tipo, é muito mais claro. Muito. Olha isso. Vou desligar e soltar esses fardos aqui. Calma lá, atretor. Olha aqui, ó. Olha a diferença do grama pronto pra... Mistura perfeita das vacas e a grama pra vender ou pra virar silage, né? É, muito diferente, véi. E esse seria o jeito mais fácil de tá fazendo os fardos, né? É, com certeza. Porque não é possível engatar em fardadeira direto atrás, porque nem adiantaria, né? Porque fica... A grama cortada fica muito espalhada e como é que você vai fazer direto? E daí, atrás, o negócio que leira não tem como engatar, ó. Vocês percebem aqui, ó. Não tem onde é que engatar. Aí não... Pelo menos pra fazer o de grama normal. Se tivesse como engatar atrás, né? O negócio que é em leira. Aí sim. Mas não é possível. Até vou olhar aqui na loja os outros modelos pra ver se não é possível. Não é possível nenhum. Então, esse último aqui... Não, também não é possível. É, daí... O único jeito é assim, né? Mas então é isso aí, né? Se gostou que tem que fazer? Seja, inscreve no canal aí. Deixa o like aí. Não esquece de deixar o like aí, galera. Rumo a mil inscritos aí. Link da página de lives do Facebook na descrição. Segue lá. Logo vai estar acontecendo lives lá. Exatamente. Dei ideias também do que poderia estar fazendo aqui. Um negócio meio direto. Dei ideia do que seria melhor pra fazer, sabe? Hoje nós trouxemos o básico aqui de fazer fardo do jeito mais rápido que... Na nossa mente é esse o jeito mais rápido, né? Eu acho que sim. Pra, no caso, fazer feno normal de grama ou feno do outro. Que é o único jeito. Não tem como engatar em farda de ir atrás do outro equipamento. Aí não tem como ir mais rápido. Não. Mas então é isso aí. Valeu! Falou! Tchau, tchau, tchau.